É o programa Senac Gratuidade. Na unidade de Pato Branco, as matrículas estão abertas para o curso de auxiliar de cozinha. São 240 horas no período da tarde. Cabeleireiro assistente, são 230 horas nos períodos da tarde e da noite. E também assistente administrativo, são 160 horas de curso. Os outros cursos são presenciais, acontecem aqui na unidade do Pato Branco. E o assistente administrativo, como eu falei, é um curso de 160 horas. Dessas 160 horas, 40 horas à distância e 120 horas presenciais aqui no Senac de Pato Branco. Além de Pato Branco, vocês têm cursos gratuitos em outras cidades também. Isso, isso. Nós estamos ofertando o curso de cuidador de idoso em Chopinzinho e o curso de vendedor em Coronel Vivida, ambos em parceria com o município. Além do programa de gratuidade, o Senac aqui de Pato Branco também está ofertando cursos. Sem custo algum, por meio de uma parceria com a Prefeitura de Pato Branco, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É o programa Qualifica Pato Branco. Deste programa, os cursos ofertados pelo Senac são Vendedor em Shopping, com início no dia 12 de julho. Serviços para garçom e garçonete, com início no dia 18 de julho. E serviços de cozinha, com início das aulas no dia 2 de agosto. Os interessados podem procurar o Senac Pato Branco presencialmente, por contato telefônico ou entrar no site da unidade. Nós trabalhamos aqui no Senac das 8 às 22 horas, sem fechar para o horário de almoço. E os nossos telefones de contato, o telefone UATS é o 463272-3700. E as informações sobre os cursos, eles podem buscar no nosso site, o www.pr.senac.br. barrapatobranco.